Da página do Facebook de Três Alvarez Os senhores da guerra não merecem as fontes, as florestas, a exaltação das montanhas, nem as cores absolutas do entardecer. Os senhores da guerra não merecem o nosso labor de cada dia, o desenho das estrelas, nem a voz triturada dos poetas. Os senhores da guerra não merecem o pão nosso de cada dia e o colo secreto das mulheres, e não merecem a glória da criação. Chegou a hora da revolta da terra. Que os homens da guerra sejam esmagados pelo peso vertical das árvores e pela voz ultrajada dos aflitos, por tão grandes e pesadas ignomínias, Porque esta é a hora das garras do condor. Que se reergam as casas e as chaminés, para que as mães possam acender o lume e encham de amor o coração dos que irão chegar. Que sejas tu, terra, a desenhar a carvão linhas tracejadas, e não muros nem fronteiras. E que todos os seres vivam em paz os dias que têm para viver, e morram em paz naqueles dias que serão para morrer, E nasçam as sementeiras em súbita e desprevenida aparição. Mas se tudo isto não for mais do que figura de estilo ou retórica mentirosa, Então, terra, erga a tua mão, à direita ou à esquerda, tanto faz, E desfaz o que resta do mundo, enquanto eu rasgarei verso por verso, E fugirei com os aflitos para pontos longínquos. E que nada mais reste, senão a possibilidade de voltares um dia a girar, Mas se puder ser em sentido contrário.